Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, seja tão presente que hoje eu estou sem boné, né? Porque eu cortei o cabelo e sempre quando a gente faz uma coisa nova, a gente quer mostrar. Mas rapaziada, hoje o vídeo é cheio de novidades. Mano, a gente está indo para São Paulo agora, nesse exato momento. Vocês estão vendo aí a minha nova caminhonete, a gente já está carregando ela. Vamos botar todas as coisas, porque de São Paulo eu já vou para Belo Horizonte, onde acontece a primeira etapa do Super Drift Brasil. Mano, então você já sabe que tem muita coisa para levar. Já começa com essa fileira de roda, mano. Olha só as rodinhas que a Low Burn forneceu para a gente, já estão montadas com uns pneuzinhos que também a Pneu Store fornece para a gente. Mano do céu, eu estou com dó dessas rodas branquinhas. Galera, quanto tempo vocês acham que vai durar essas rodas brancas? Sério, tipo, eu sou uma pessoa muito desastrada. Vocês já perceberam que todas as roupas que eu uso são pretas. E não é por acaso, não é que eu não gosto de branco, porque eu adoro branco. Só que, tipo, se eu usasse uma camisa branca, ela ia ser cinza, porque eu ia sujar muito fácil. Então a camisa preta esconde a sujeira. E é só por isso que eu uso roupa preta. Duas semanas essas rodas aqui já estão todas sujas. Eu acabei de tirar elas da borracharia, juro, mano. Elas saíram da caixa, foram para a borracharia e olha só, elas já estão sujas. Tipo, não estragou, só que elas sujaram. Vocês viram que eu até coloquei uma proteção aqui em volta das rodas. Para, é, tá vendo aqui, ó? Para não arranhar. Só que o que acontece? Como elas vieram na caçamba da caminhonete, aconteceu que um pneu bateu ali na roda e aí sujou, mano. Branco é tenso, não dá para ter branco. Eu vou tentar usar essas rodas brancas. Eu já comprei até latinha de tinta branca. Se sujar, eu só vou lhe dar uma esprezada branca para tudo certo. Mas eu não sei, sinceramente, se eu vou conseguir ter rodas brancas. A minha carretinha também está aqui, vocês estão vendo? Que ela está vazia. Isto porque meu carro está em São Paulo, vocês sabem, está terminando. Então, eu estou indo agora para São Paulo, a gente vai mexer durante esta semana no meu carro. E aí, no final de semana, eu pego ele e a gente vai direto para Belo Horizonte, juntamente com o pessoal da Hans, né? A equipe vai junto comigo, a gente vai na caminhonete. Então, nesta primeira viagem, a carretinha vai vazia. Porém, a caçamba vai cheia. Mano, tem muita coisa para levar. A gente tem que levar barraca, os nossos energéticos da Nitrix, né? Tipo, eu vou levar muito energético. Tem tenda, tem ferramenta. Mano, tem muita coisa que é até difícil explicar tudo que eu não lembro. Tem uma lista de 100 coisas que eu preciso toda vez que eu vou viajar e eu sempre esqueço uma coisa. Sempre alguma coisa eu esqueço. Ah, e aqui tem mais pneus, só que eu acho que 12 pneus dessa vez é suficiente. Os energéticos ali, a barraca, tem um monte de coisa aqui, mano. Vamos começar a jogar tudo isso para o carro. Porque a gente tem que seguir viagem para São Paulo, mano, e é longe. Dá 8 horas aqui da minha cidade até São Paulo, então a gente não pode demorar muito, não pode se enrolar. Senão, a viagem vai ficar muito longa. Mano, você achou que não ia acabar hoje, velho. É muita tralha para botar, sério. Galera, na caçamba, já ficou uma roda aqui, tem mais pneu lá, tem mais uma roda aqui. Tem o cooler, está cheio de energética, tem as caixas de ferramenta. Aí, quem vai me acompanhar na viagem é o Marco, beleza? Tranquilo. Nós estamos indo lá porque o Marco, vocês sabem, é o que faz a minha plotagem. A gente tem que ir lá plotar meu novo carro. Então, ia até para São Paulo, cara, é chique, né? Fala a verdade. Isso aí. Vale cuia. Então, é isso aí, galera. Agora a gente tem mais 8 horas de viagem. Então, é isso. Bora pegar a estrada que a gente já está atrasado. Rapaziada, bom dia, mano. Nossa, nós fomos dormir seis e meia da manhã, estou até meio tonto. Agora são oito e meia, os caras já estão acordados aqui na oficina. Vocês não têm ideia, já ligando umas tranqueiras aqui, mano. Nós dormimos duas horas. Mano do céu, olha as tranqueiras que os caras estão ligando já. Que carro maluco, olha o tamanho desse motor, mano. Ah, rapaziada, ah não. Mareia, mano. Ih, rapaz, tem outro maré lá, mano. Mano, mais um maré. Galera, eu estava dentro de um armazém de bomba nuclear e não sabia, mano. Olha isso aqui, mano. Que andar de maré que tem aqui. Galera, olha quem está aqui, meu carro. Mano, que saudade. E aí, Hans, tudo bom? E aí, mano. Tudo pronto com o meu carro? Não. Não está? Não. Mas espera aí, não estava abatido aqui nesse lado não, hein? Nunca bati meu carro, mano. Nunca bateu? Nunca bati meu carro. Está tudo amassado ali. Isso aí não fui eu, Hans. Tu se lembra alguma vez que eu bati o carro aqui? Imagina não, lembro não. Não, mas o que falta no carro, mano? Achei que já ia dar uns drift hoje. Então, para andar aspirado, falta só resolver o problema da ventoinha. Ah, mano, ventoinha? É. O que deu aqui, velho? Deu que a ventoinha número 2 aqui, ela funciona e para, funciona e para. Ia chegar na pista lá e a culpa é essa minha. Mano, dá para botar um ventilador assim de casa mesmo ou substituir? Na verdade é o seguinte, quando eu terminar o projeto Z, a gente vai tirar essas duas e vai colocar duas ventoinhas de maré. Está louco, mano. Vamos. Não, eu estou olhando aqui, só tem maré na tua oficina. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, tem mais de 10 maré aqui. Exatamente. Não é perigoso o meu carro ficar perto desses carros? Muito pelo contrário. Ai, 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 ai. Vai andar de verdade, agora está andando de forças, entendeu? Mano, muita gente que vê meus vídeos, fala isso, velho. Que Bruno, o que está fazendo aí? E eu falo o seguinte para todo mundo. Se o cara manja de maré, Z, ele vai tirar de letra. Pô, mas tem uma coisa diferente no meu carro, mano. Está diferente essa frente aí. O que tem de novo aí? Não, primeiro vamos resolver a ventoinha. Depois a gente fala do que tem de novo. Ah, tem que sair correndo agora, então. Vamos embora. Então, rapaziada, a gente vai resolver esse probleminha da ventoinha primeiro, porque senão meu carro não vai ficar pronto. E aí depois, com mais calma, quando a gente estiver aqui, eu vou mostrar todas as novidades, o que já tem pronto do carro para vocês, beleza? Vamos lá, depois eu volto aí. Mano, não deu nem tempo de sair, já voltamos com a ventoinha pronta aqui, ó. Já zeradinha, mano. Isso que é o bom de São Paulo. Se fosse lá na minha cidade, estava ferrado. Era dois meses para chegar na ventoinha nova. Aqui a gente foi num lugarzinho aqui do lado, já trocamos o motor da ventoinha, já está tudo pronto, funcionando, e a gente já vai estar lá no carro. De questão de uma hora, sim. Então vamos pegar aqui a ventoinha e vamos já levar lá. Então é isso, a pecinha está chegando. Meu Deus do céu! O que aconteceu com o meu carro, Neto? Vou arrancar tudo, cara. Como assim? Eu cansei dessa cor. Não, está dando trabalho pelo jeito aí, hein? Pouquinho, pouquinho. Mas vou explicar o que aconteceu. Na plotagem passada, alguém inventou de aplicar verniz fosco. Verniz mesmo. A gente meio que pintou a plotagem do carro. E isso está dando um trabalhinho, né, Neto? Agora a gente sabe que vernizar a plotagem fica bonito, mas dá um trabalho do caramba. Dessa vez, o pessoal da Autac, eles já mandaram uma plotagem, um vinil texturizado, que faz essa aparência de fosco. Então a gente não vai precisar fazer esse trabalho. E, mano do céu, eu não posso falar muito. Na verdade, eu já estou contando história aqui, já estou contando spoiler da nova plotagem. Mas, por enquanto, vocês só vão saber que a gente está mudando a cara. Eu falei a última vez no vídeo que a próxima vez que vocês dizem o carro, ele já ia estar diferente? Está diferente. Não está com a plotagem nova, mas pelo menos já está com a velha. Não está com a velha. Então, pessoal, a gente já quase removeu toda a plotagem do 350Z. Ele está prata de novo. E aqui vocês podem ver um spoiler. Vocês estão ligados? As rodas que eu ganhei do pessoal da Lowburn, a gente já instalou no carro. Esse é um pequeno spoiler, porque as rodas originais do carro, elas vão ser brancas. Então já vai ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. E eu vou ser sincero, eu não sei se as rodas brancas vão ficar bonitas no carro. Eu estou deixando elas brancas, porque caso elas não fiquem brancas, eu vou pintar de outra cor. Como elas já vieram, original branca, eu vou deixar branca, vou testar, vou tentar usar rodas brancas para ver se vai ficar legal no carro. O Néstor está finalizando, faltando só umas partezinhas para a gente remover toda a plotagem. E aí depois a gente vai começar a plotar o carro novo. Mano do céu, eu estou muito ansioso. A gente acabou de voltar lá da Autac, a gente foi buscar todos os vinils onde for impresso o novo carro. É importante deixar claro que a Autac é uma das empresas mais conceituadas no Brasil de adesivos, e eles estão ajudando a gente no projeto. Eles forneceram todo o material necessário para a gente fazer a plotagem do carro. Mas galera, vocês sabem que a plotagem do carro vai ficar para outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar de como está o andamento do 350Z, se ele está pronto para o campeonato, como é que está o turbo, a gente vai deixar isso claro. E ó galera, eu coloquei essas rodas brancas, porque as rodas verdes, elas não vão ser mais verdes. Eu vou pintar elas, só que vocês sabem que tipo assim, como foi tudo meio que na correria, normalmente o pessoal da borracharia 7 faz as pinturas, tipo uma pintura profissional mesmo. Mas como a gente não tem tempo, tipo o campeonato daqui a alguns dias, eu mesmo vou pintar no spray. Se liga o trabalho profissional que eu fiz aqui, isolei com durex mesmo, e aí a gente vai usar aqui ó, tinta spray para pintar as rodas. Então vem até que está suja assim, eu vou ter que até limpar ela antes de pintar. Mas pessoal, é importante a gente saber como que está o carro. O 350Z, vocês sabem, ele está fazendo o projeto turbo aqui na Hans, cara. Porém nessa etapa eu vou andar com ele aspirado. Isso porque a gente não tinha um tempo hábil de fazer todos os testes necessários. Eu nunca andei num 350Z turbo, né? Nesse turbo, cada turbo é diferente, é um projeto diferente. Então eu não teria tempo de me adequar para essa etapa. Por isso a gente optou por andar com ele aspirado. Mano, foi uma decisão difícil porque isso gerou bastante retrabalho, mas pelo menos eu não vou ficar de fora dessa primeira etapa lá em Belo Horizonte. Então com o carro está tudo certo, está tudo pronto, é só a gente para a etapa e andar. Mas eu sei que vocês querem saber do projeto turbo. E pessoal, aqui estão algumas novidades para vocês. Já a turbina, os coletores, toda a parte de pressurização já está aqui montada. Eu sei que muita gente está esperando por esse projeto. E galera, não saiu ainda porque vai ser um projeto que a Hansel está fazendo, pretendendo vender para outros carros. Então é um projeto bastante delicado que não pode dar nada de errado. Tem vários testes sendo feitos. Tudo precisa ser perfeitamente calculado, tudo muito perfeito para não ter problema. Então por isso que o projeto está demorando. Agora, fala a verdade, mano. Eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para ver essas turbininhas girarem ali no V6 do Zeto. E pessoal, como muitas pessoas sabem, aqui na Hanscar eles trabalham com diversos maré, mano. O que vocês estão vendo aqui atrás é muito maré. Se liga, mano. Tem um maré aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Ó, só aqui nessa salinha, nesse quartinho. Tem pelo menos uns 10 maré, mano. E muita gente pergunta nos comentários, mano, por que você trouxe o 350Z numa oficina que, de certa forma, é especializada em maré, mano? A questão aqui é o seguinte. O maré é um carro muito difícil realmente de trabalhar. Até por isso que tem aquela fama de ser um carro bomba. Então pensem comigo. Se uma oficina consegue preparar o maré, que é um carro muito difícil, qualquer outro projeto vai ser algo fácil. Porque mais difícil que o maré não vai ser, mano. Isso eu tenho certeza. Esse foi o meu pensamento. E o pensamento do Hans, que é o dono da oficina, foi muito parecido. Ele já trabalha com o maré. E ele criou um novo desafio. E ele me procurou. E ele me procurou porque ele queria desenvolver um projeto diferente. Ele queria pegar um outro carro pra provar que ele sim é capaz de fazer qualquer projeto, mano. Independente se é maré, Nissan, japonês, italiano. Ele manja dos negócios. E ele quer fazer pra provar que não é só maré que ele dá conta. E até por isso que ele tá dedicando muito tempo nesse projeto. É difícil a gente acompanhar, porque eu não tô aqui toda hora. A oficina fica em São Paulo. Eu moro lá em Santa Catarina. Eu não tenho como mostrar pra vocês toda a evolução que é feita no carro, né? Todos os testes, todas as coisas. Mas muita coisa tá sendo feita. Como eu falei, esse vai ser um kit que vai estar disponível à venda pra todo mundo. Todo mundo que tem 350Z vai poder comprar. Hans, tira essa dúvida da galera, mano. Vai ficar pronto pra essa etapa? A gente já sabe que não. Mas pra segunda etapa... Tem que ficar. Não, tem que ficar é tipo... Nem que a gente tire e coloque o motor de maré, mano. Não, 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 não. Mano, a galera até já dá galafrio. Mas diz um pouquinho aí pra nós. Falta muito pro projeto? Falta um pouquinho ainda. Sério? Intercooler tá sendo fabricado, porque o que veio pra gente não vai dar. Não vai dar. Então eu sou meio enjoado por esse tipo de coisa. Então o intercooler tá sendo fabricado. Linha de combustível vai começar tudo zero. Resumindo, tem instalação da injeção pra poder fazer. Então, mas vai tá pronto. Bastante coisa, hein? Bastante coisa. E vai ter que trabalhar bastante. Mas ó, é importante falar, mano. Tu é enjoado, mas é porque tu é perfeccionista. Exatamente. Tu quer tudo que seja muito perfeito pro projeto do Z ser um projeto de referência de turbo no mundo, não só no Brasil. Imagina vender pra fora? Já pensou? Ô, louco. Mas então é isso, galera. Nessa etapa, como eu falei, o Hans, ele vai comigo pra BH, ele vai dar todo o suporte lá de pistas, né? E aí na segunda etapa ele vai pra mim junto, só que aí o projeto vai ter turbo, né, mano? Aí tu vai tá lá, tipo, mais pra programação, injeção. Ô, Hans, não tá pronto, mas eu já vi que tem uma coisa diferente aqui, mano. Isso aqui não tinha no meu carro essa parte aqui. O que que é isso aqui? É um radiador novo que vai ter uma capacidade maior de água. Então vai refrigerar melhor. Ah, tipo, no caso assim, daqueles caras que esquentam muito o carro, né? Exatamente. Não vai esquentar muito. Vai diminuir. Então, toda essa colmeia aqui, que é o radiador do carro, todo carro tem, no caso, a gente botou o maior, mais eficiente. Mas uma coisa aqui que eu percebi, isso aqui, tá sempre me mandando os vídeos. Vocês estão fazendo tudo aqui na Hans, é isso? Exatamente. Toda essa parte de... E essa soda vocês fazem aqui, mano? Não, vocês compram até de fora assim, né? Exatamente. Hoje o nosso mano gaúcho veio pra reforçar a equipe da Hans Car, então tá aqui dando uma força pra gente. Tudo essas paradas ele que faz. Exatamente. Do Z e de qualquer outro carro a gente tá fazendo. Desde pressurização, escape, coletor de escape, tudo. Tudo, tudo. O cara é o mestre da solda, então. Mano, olha isso aqui. Lembrando que isso aqui não tá acabado, tá, pessoal? Isso aqui é só, tipo, pra posicionar. Tem de outro carro pra mostrar pra nós aqui? Tem de maré. Ah, eu vou ficar uns 5 metros de distância. Não, beleza. Vamos lá, quero ver. Mano, isso aqui, vocês fizeram aqui, na Hans. Exatamente. Esse coletor aqui. Pode falar, compraram no Alibaba, no Aliexpress. Mano, é muito perfeito, velho. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu, meu, quero e gosto disso aqui, tá? Já é assim. Já é assim. Já é assim, só que tem a manta. Ah, tem a manta térmica. Só não dá muito pra ver, mas é assim. E esses CAPTs vocês também fizeram aqui, mano? Exatamente. Vocês estão um perito, então, em fazer essas coisas aqui. Qualquer carro, qualquer projeto, traz pra Hans Car. Vocês fazem? A gente faz. Caraca, mano. Olha isso aqui, galera. Olha o acabamento. Esse já tá pronto, no caso. Sim. E como diz você, a gente mexe com o maré, então mexe com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa, é verdade. Então é isso, rapaziada. O Zetinho tá quase pronto. Daqui a pouco a gente já vai começar a plotar. Vai ser outro vídeo. A gente vai embarcar pra BH. Espero que vocês me acompanhem e torçam por mim ao vivo lá no canal do YouTube da Super Drift Brasil. Obviamente vai ter aqui no canal toda a cobertura do evento, seja do primeiro, vai ter tudo aqui no canal. Mas se vocês quiserem ver ao vivo, vai lá no canal da Super Drift Brasil, vai estar aqui na descrição. Já se inscreve lá pra vocês acompanharem, mano. Porque o evento vai ser top. Mega Space, lá em Belo Horizonte, é uma das pistas mais tops do mundo, mano. Então, promete ser um campeonato muito top. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, mano, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreve aí e ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri